Fala pessoal, meu nome é André Moraes, eu sou analista de investimentos e hoje eu vou falar e te explicar por que de vez em quando você tem alguma ordem pulada. Na verdade isso acontece com as ordens programadas, quando você coloca um preço de compra ou de venda, essa ordem vai diretamente para o livro de ofertas e se o preço passa por aquele valor, necessariamente a sua ordem é executada. As ordens programadas podem ser puladas e a gente vai explicar um pouco do motivo aqui nesse vídeo. Já peço de antemão que se gostarem do vídeo, clique no like e também se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, que aí toda vez que eu tiver um vídeo novo falando sempre sobre investimento você vai ser avisado. Então vamos falar sobre essa ordem programada. Ela é muito utilizada para operações de curto prazo, por exemplo, eu gosto muito das operações que a gente chama de swing trade, são operações que duram entre 15 dias e um mês. E a gente sempre compra a partir de um determinado ponto, ou seja, a gente programa uma ordem para entrar na operação e a gente sempre sai da operação quando sai com prejuízo no que a gente chama de stop loss, também é outra ordem programada. Mas o que acontece eventualmente é que muita gente vem falar, poxa André, eu fiz exatamente aquilo que você falou, só que na hora de comprar um ativo pulou a minha ordem. Ou na hora de estopar um ativo pulou a minha ordem. Pois bem, isso acontece porque quando você programa uma ordem, você trabalha com dois preços. Um é o preço de disparo e o outro é o preço de execução. É como se fosse você, quando define o primeiro preço, dizendo para a tua corretora o seguinte, olha, eu comprei a Vale, eu espero que ela suba, eu acho que ela é muito bonita. Porém, se ela cair e atingir, por exemplo, R$64,00, eu gostaria de sair da operação. Este é o que a gente chama de preço de disparo, tá? Então, só vindo aqui por PowerPoint, é como se, a partir do momento que você define que, olha, a R$64,00 eu vou sair da operação, você está respondendo para o seu home broker a que preço a sua ordem vai ser disparada. E aí você responde, R$64,00. Só que você também precisa responder uma segunda pergunta que o home broker te faz. Tá bom, mas você topa executar essa ordem que você enviou a partir do momento que Vale chegou a R$64,00? A que preço? E aqui que está o grande lance, né? Se você coloca o preço exatamente igual a R$64,00, o que pode acontecer é que, entre a sua ordem ser disparada e chegar na bolsa, para virar uma ordem de fato, o preço pode ter caído para R$63,99, ou R$63,98. E aí o que que acontece? A sua ordem, quando chega no mercado, ela vira uma ordem de venda e pode não ser executada se o preço a partir daí cair, tá? Então, o que que eu gosto de fazer, isso me traz muita segurança, principalmente no swing trade, é deixar uma distância entre disparo e execução. Corre o risco de, às vezes, você querer sair a R$64,00 e acabar saindo R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$30,00 abaixo. Eu não me importo com isso e, no longo prazo, não acho que, pensando em operações swing trade, eventualmente, até mesmo em operações day trade, isso vai fazer tanta diferença. Mas isso me dá mais segurança de que a minha ordem vai ser executada. Então, voltando para esse exemplo, né? Eu gosto sempre de deixar no swing trade uma distância de, pelo menos, 1% entre o disparo, ou seja, a que momento eu vou enviar minha ordem para o mercado e a que preço. De tal forma que, André, mas então eu vou perder 60 centavos? Não, você vai mandar a sua ordem a R$63,40. Ela será executada pelo melhor preço de compra. Se você está vendendo e manda a ordem a 1 centavo, você não vai vender a 1 centavo, você vai vender pelo melhor preço de compra. Que, nesse caso, por exemplo, pode ser R$63,96. Ou seja, quando a minha ordem, que foi disparada R$64,00, chegou no mercado, lá com o preço lá embaixo, tinha um comprador R$63,96 e a minha ordem foi executada lá. Ela não foi pulada. Aqui a gente está falando, é claro, de uma ordem de stop loss, mas essa programação para compra pode ser exatamente feita da mesma forma. Você vai programar que, poxa, eu quero comprar a Vale se ela superar R$67,00, então seu preço de disparo é R$67,00. E a sua execução, para diminuir a chance de pular essa sua ordem, quer dizer, do preço subir tão rapidamente que na hora que chegar a sua ordem no mercado o preço já está acima do teu disparo, você também deixa alguns centavos, até 0,5%, 1% acima do preço de disparo. Isso minimiza as chances da sua ordem ser pulada. Eu queria mostrar para vocês como é que vocês vão operacionalizar isso no Home Broker. Eu vou usar como exemplo o Home Broker da Rico, que é a corretora que eu sou analista. Aqui eu vou pegar uma ordem, por exemplo, de venda e vou transformar isso em uma ordem stop, aonde eu tenho que colocar isso tudo que eu estou falando para vocês, preço de disparo e execução. E vou dar o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Vale 3, tá? Digito aqui. Digamos que eu esteja comprado em mil papéis de Vale 3, eu vou dizer que, olha, eu quero que Vale 3 suba. Aliás, ontem ela subiu, fechou a R$66,97. Mas se ela cair para R$64,00, Home Broker. Venda vale 3 para mim. Aí ele vai falar, tudo bem, se ela negociar R$64,00, eu vou vender. Mas até que preço você topa que o Venda vale 3? Até R$63,40, tá? Bom, enfim, você pode dizer que a validade é até para o final do mês. Você não quer que... Aqui, a validade do stop você coloca até o final do mês, porque o stop você não precisa ficar colocando todos os dias, enfim, tá? Envia para o mercado e está ótimo, tá? Então, ó, vai ser enviado uma ordem a R$63,40 de Vale 3, caso ela negocie R$64,00. André, mas vai ser executado a R$63,40? Não. Vai ser executado pela melhor oferta de venda. Nesse caso, com o mercado fechado, a melhor oferta de venda seria R$66,70. Mas por se tratar de Vale, um ativo de excelente liquidez, provavelmente vai executar R$5,00, R$6,00, R$7,00 abaixo do preço que você definiu, tá? Eu queria só mostrar como é que funciona a dinâmica para as plataformas, porque nas plataformas não tem essa pergunta preço de disparo e execução. Nas plataformas isso recebe o nome de offset, tá? Então você, por exemplo, nessa plataforma que é mais utilizada no Brasil, que é a Rico Trader, você define qual é a distância entre disparo e execução vindo aqui na aba onde você tem execução de ordens, clicando aqui em mais e depois nessa roldana, tá? Então eu gosto, por exemplo, vamos criar uma estratégia para WEG pensando em swing trade. Se for para day trade, é mudar o conceito e está tudo certo. Então WEG, que está aqui na tela, tá bom? Digamos que eu vá fazer em WEG saída parcial e saída final da minha operação. Digamos que eu tenha um risco em WEG de, sei lá, 5% na operação. Portanto, o meu tamanho de stop loss é de 400 centavos, né? Porque 5% de 81 reais é 4 reais, que dá 400 centavos. Então cada tique aqui é 1 centavo. Então eu coloco aqui meu stop loss de 400 centavos. Meu stop gain eu vou colocar aqui também 400 centavos e aqui 1.200, tá? Isso tudo aqui, pessoal, nem se preocupe com isso, que isso aqui é um jeito de eu montar a minha estrutura. O que eu me importo é com isso aqui, tá? Com stop offset. Que é nada mais, nada menos que você dizendo para o mercado qual é a distância entre o disparo e a execução da sua ordem em WEG. E aí, ó, aqui está como 15. No caso, seria 15 centavos. No swing trade, cara, isso pode ser de 1%. Então você vai trazer isso aqui para perto dos 80 centavos, que é exatamente 1% do valor de WEG, tá? André, e se for operações day trade? É muito raro que você tenha um pulo em qualquer ativo com mais de 15 centavos. Se você estava falando, por exemplo, de índice, é muito difícil ter um pulo no índice de mais de 50 pontos, ou 75 pontos, que é o que representa aí 15 ticks. No dólar, né? O dólar anda de meio e meio ponto. Então cada tick é meio ponto, né? A gente está falando de 7 pontos e meio. É muito raro você ter uma andada no mercado maior que isso. Então, para o day trade, não precisa de um offset maior do que esse. Para o mercado de ações, pode ser de até 1%. Tem gente que não gosta de deixar um offset tão longo, principalmente quem tem tempo de ficar na tela durante o pregão, porque em alguns momentos o mercado tem menos liquidez e você pode sair muito mal de uma operação no início da manhã, tá? E aí, se você tem tempo de ficar na frente da tela do computador, você coloca seus alarmes, eventualmente, se o seu stop for pulado, você vai corrigir isso aí e está na frente da tela, tá? Agora, quem sai de casa 8 horas da manhã e chega a 6, precisa pensar um pouco nisso, porque você não quer chegar 7 horas da noite em casa, tá? Abrir teu home broker, ver que aquela ação que você queria comprar subiu 5% e você estudou ela, se armou para ela e por conta de 2 centavos a mais que você poderia pagar ou 3 centavos a mais, você acabou ficando de fora e muito menos você quer ver aquele ativo que você definiu um ponto de stop caindo no dia muito mais do que você imaginou, às vezes 5, 6, 10, 15, 20% e você não saiu da operação, não tomou o seu stop por conta de 1, 2 centavos. Então, à medida que você tem menos tempo de ficar na tela do computador e, portanto, é menos ativo no mercado, essa distância entre disparo e execução bem ajustado pode te ajudar no longo prazo, perfeito? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até o próximo. Tchau!